Olá, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é E daí que eu sou pobre? É isso mesmo. Eu estava analisando na minha devocional de hoje a história de um jovem chamado Gideão. Um homem que vivia em um dos tempos de crise do Antigo Testamento quando o povo de Israel estava sendo saqueado pelos midianitas. Era uma crise geral. E Gideão, como todos aqueles daquela época, estava dando um jeitinho de sobreviver. Ele foi malhar o trigo dele no lagar para que os saqueadores não soubessem onde ele estava empreendendo. E aí nesse momento em que Gideão estava malhando o trigo no lagar acontece algo interessante. Um anjo aparece, um anjo que era uma teofania, uma representação do próprio Deus. E esse anjo olha nos olhos de Gideão e fala assim Gideão, é o seguinte, eu estou te chamando para ser um grande líder. Estou te chamando para ser um libertador. Através da sua vida eu vou salvar o país inteiro, eu vou salvar a nação inteira. O que você acha disso? Gideão olha para o anjo e diz assim Como você vai me usar se eu sou pobre? Eu sou de uma família pobre? Eu sou de um povo pobre? Interessante isso, né? Interessante é que muitas vezes nós temos dificuldade para acreditar no grande chamado de Deus para a nossa vida por conta das circunstâncias, das nossas crises pessoais, das nossas crises internas. Gideão estava com seu emocional abalado, com a sua mente destruída e a sua fé automaticamente estava lá embaixo. Gideão olhou para as circunstâncias e pensou Como Deus pode me usar se eu não tenho dinheiro na conta? A verdade é essa. E Deus olhou para Gideão e disse É você mesmo, eu vou te usar. Pode acreditar nisso. E aí acontece algo sobrenatural, algo extraordinário. Gideão se enche de fé, ele olha para o anjo e diz Ok, se realmente é Deus que está falando comigo me aguarde que eu vou buscar uma grande oferta. E o anjo disse para Gideão Eu espero. Eu acho legal que o anjo podia dizer Não, eu entendo que você é pobre, não precisa se preocupar com isso não. Mas o anjo disse, eu espero. Aí Gideão foi em casa, preparou alguns banquetes e trouxe para o anjo de Deus. E o anjo de Deus consumiu aquele banquete e a partir daquele momento o sobrenatural no ministério, na vida, nos negócios de Gideão ou falando isso em uma linguagem mais contextualizada sobrenatural começou a acontecer o agir de Deus começou a acontecer. Eu acho que quando Gideão foi buscar aquela oferta aquela oferta não foi para o anjo foi para o próprio Gideão foi uma maneira de Gideão avisar ao mundo espiritual que ele acreditava na promessa e no momento em que Gideão saiu para procurar o que ofertar na verdade ele estava fazendo um mindset uma transformação na mente dele e dizendo para ele mesmo o seguinte eu consigo, eu sou capaz sai fora argumento sai fora palavras negativas na minha mente interessante realmente é que isso acontece muitas vezes quando uma oportunidade é apresentada para nós seja uma oportunidade vinda de Deus seja uma oportunidade vinda dos homens uma oportunidade de negócios uma oportunidade de você alcançar um degrau novo na sua vida muitas vezes você mesmo vai dizer será que eu consigo? eu não posso, eu não tenho tempo eu não tenho condições eu não tenho dinheiro para investir eu não tenho fé o suficiente nós criamos esses argumentos Gideão também criou só que quando Deus falou mais uma vez ele tomou posse, tomou atitude e alcançou o seu chamado essa é a palavra de hoje eu quero que você tome posse dessa palavra na sua vida e se você está gostando faz um favorzinho clica nesse botãozinho aqui escrito inscrever e se inscreva no nosso canal para que você possa todos os dias receber esse tipo de material esse tipo de maná um grande abraço para você que Deus te abençoe tchau, tchau